Oração Poderosa da Cura de Doenças Tu és o Médico Divino Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam Por isso, hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença Principalmente daquelas que me afligem neste momento Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde Porque és o sumo bem Opere em mim, Senhor, uma profunda cura espiritual E se for da Tua vontade, também uma cura física Que seja operada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo Ou através do médico e dos remédios Aumenta a minha fé no Teu poder, Senhor E no infinito amor que tens por mim Aumenta a minha fé, Senhor Que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus E já agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em meu coração E em meu corpo neste momento Além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram morações Tu conheces a cada um deles Sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor Vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu Te bendigo Porque clamei a Ti e Tu me ouviste Minha alma por Tuas mãos benditas foi tirada da escuridão Ó fiéis do Senhor, cantai a Sua glória Dá graças ao Seu Santo Nome Porque só Ele é poderoso e digno de eterno louvor Aleluia Assim seja Amém